Muito bom dia a todos, bem-vindas, bem-vindos, os meus melhores cumprimentos à mesa, todos presentes, apenas duas palavras, que naturalmente não deverão ser mais do que duas palavras. Este congresso é a primeira materialização da parceria científica lançada no ano letivo passado entre a Universidade de Lusófona e a Universidade Aberta. No sentido mais académico e recuperando o lema da nossa Universidade, a frase da Terêncio que diz nada que é humano nos é estranho. Podemos afirmar que nada do que toca ao universo das religiões pode não ser tratado também academicamente e a reforma protestante com o que tem de rotura, com o que tem de marca identitária e cultural de uma parte da Europa e pelo que não teve de ecos em Portugal no século XVI e nos séculos seguintes, é a excelente forma de mostrar que nenhum objeto pode ser tabu para o conhecimento rigoroso no quadro do profundo respeito. Foi neste sentido que quando há 20 anos a Universidade de Lusófona se lançou nos estudos sobre religião, ainda antes de ter a funcionar a atual licenciatura em ciência das religiões, o primeiro encontro organizado por essa embrionária área, de qual resultou também o seu primeiro livro, foi exatamente Lutero. Lutero, Diálogo e Modernidade, editado em 98, foi o primeiro livro que de facto em Portugal tratou deste pensador, reformador. Mais tarde, em 2008, pela mão do professor Dimas de Almeida, que é justo referir, seria dada à estampa a primeira edição da tradição da língua original das selves teses, 95 teses de Lutero. O trabalho da nossa Universidade não mais deixaria de ter na reforma protestante um dos seus mais cuidados campos de investigação e de edição, com parcerias que se cimentaram com a Sociedade Bíblica Portuguesa, para além de várias denominações cristãs, assim como institutos bíblicos. É com sentido de dever em cumprimento que damos o nosso contributo e que hoje estamos na abertura deste Congresso, desejando a todos os congressistas, numa excelente jornada de conhecimento e de reflexão e de relações humanas.